Quando o mundo se torna de volta em você, você se torna de volta em o mundo. O mundo é um lugar estranho. Na edição de hoje vamos falar então de uma situação que torna de facto o nosso mundo um lugar mais estranho e que para algumas pessoas pode não ser 100% culpa nossa, dos humanos. Então. Mas pode estar relacionado com questões técnicas ao nível do planeta. Questões técnicas? Técnicas, sim, sim, sim. Então. E porquê? Porque encontramos frequentemente pessoas que parecem vir já pré-instaladas com um acessório que de alguma forma faz com que elas, por vezes, falem com eco. Resta saber se este acessório é de origem ou pagaram mais para este opcional. Reverde. Ainda não. Mas vamos esclarecer o que é isto falar em eco. São aquelas pessoas que em determinadas, que com determinadas palavras ou em determinadas situações não conseguem simplesmente dizer as coisas uma só vez. E para percebermos melhor do que estamos a falar, aqui vão alguns, poucos exemplos, deste tipo de defeito, não é? Chamemos-lhe assim. Ok. Queres ajuda, Ana? Não, não, não é preciso. Espera aí. Digo-te já. Digo-te já. Quer dizer, se podes lembrar de algum também são bem-vindas as sugestões. Ok, ok, ok. Lá para começar, aquelas pessoas irritantes que atendem o telefone com um toto. Alô, alô. Toto, alô, alô. Toto, sim. Coisas ainda, antes de mais, atender com um to, uma pessoa que não se sabe que... Quem é? Nós não sabemos quem é que é, não é? Hoje em dia já sabemos. Está bem, sim, mas com um telefone fixo, não é? Ou havia um número nono, não é? Para já, a pessoa que até não sabe se é um to, se corresponde mesmo a um estou sim, não é? O mais correto é um estou sim. Porque se não, uma pessoa não sabe se está atendendo o telefone ou se está a falar da famosa coleção de cromos do Bolicau, o estou. Não é? Estou chocho, estou eufórico, estou na boa e por aí fora. Eu tinha disso na minha escrivaninha. Também tinha, nos meus cadernos e por aí fora. Mas mesmo que não sejesse o caso, para que o toto? Não bastava um to? Acho que percebemos a primeira. A única possibilidade disto de ser normal é se estivermos perante a alguém que sofreu de algum tipo de gaguejo, não é? Então ia ter... Normalmente essas pessoas também se despedem com um beijinho, beijinho. Pois, vamos, vamos, vamos. Temos também as pessoas que enquanto ouvem algo que lhes estamos a dizer vão comentando com um pois, 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 pois. Não é? Pois, pois. No máximo é um pois. Um pois chega. Está feito, não é? É para dizer que estão a compreender mesmo. Feito. Não é pois, pois. Não, não, mas imagina, digo-te, ó Isabel, hoje o programa estás com quatro e tu, pois, 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 É que pode ter o efeito precisamente contrário daquilo que queremos transmitir. Por exemplo, quando fores lá acima, podes-me trazer as chaves que hoje assimilá delas e tu dizes, está bem, está bem. Esperar aí sentado. Já vão. Ou vamos trazer e dizemos apenas, está bem. Ou dizemos, está bem, está bem. Pode ser interpretado então como um está bem abelha, não é? Parece que nos esquecemos do fim da frase. Está bem, está bem. Podes esperar sentado. Lá está. A coisa pode gerar ainda mais confusão quando chega a hora da despedida. Aquelas pessoas que se despedem com um tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Lá está. Primeiro que tu deveriam rever a forma como se despedem, não é? Tchau, tchau. Porque não um adeus ou um até logo. Ainda para mais tchau é nome de tergente para a roupa. Mas seja como for, se acham mesmo fofinho usarem a palavra tchau, é pá, digam-no apenas uma vez. Tchau, vá. Até amanhã. Duas não sou só esquisito, como é, porque ao mesmo tempo é o nome de um prato também no chinês, não é? Tchau é uma vez, uma vez é um tergente, duas vezes é um prato no chinês. Então pronto, até já. Calma. Para terminar, as pessoas que gostam de comentar algo com um ui ui, ui ui, não bastaria um ui e nós perceberíamos a ideia. Ou tal como existe uma escala de Richter para quantificar a intensidade de um sismo, o ui ui é uma escala de quantificar a dor, por exemplo. Quanto maior a dor, mais uis temos que usar. Piquei-me, ui, cortei-me numa folha de papel, ui ui, entalei o dedo na porta, ui 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 ui, toma uma perda, uiu ui 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 mas por aí fora, não é? Eu aposto que estas pessoas que falam em X são as mesmas que quando têm que espirrar nunca conseguem fazer uma vez só, sabes? Dão sempre dois ou três seguidos, não é? Inspinho... Isso também é voluntário. Quer dizer, Daniel, não se contou? Pois está bem, está bem, está bem. Vamos lá ter calma com isto dos X, sabe? O espirro ainda vai de barato. Agora, isto dos X, quer dizer, já não há paciência para isto. Vem aí uma crise, no papai é que está o ganho. Seus capitalistas banjadores de palavras e espirros. Tchau, tchau, Daniel Tchau It's a dangerous world out there It's a small world after all Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau